Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Calma Bom, de acordo com o que você falou, eu acho que vai dar tudo certo Se os cara quer carregar, né? Não sei Tomara que eles sejam bons Tomara que sim Não acho que é um caso, né? É Ah, first blood inimigo, o GG está em Drazente First blood foi deles Eu sou top, né? É Eu queria jogar Earth Chato pra cacete COMO ASSIM TEM DOIS? 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 COMO ASSIM TEM DUAL MID? PODE ISSO, ARNALDO? ARNALDO? ARNALDO 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 CÉZAR COELHO o ano ali dali desceu gg eu vou falar um real porque a gente ficou cara sabe que tá aqui quem não fight é eu sabia que ele é top eu comprei sei lá acho que não acho caraca valeu o 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 e e o a nossa quase mate a looks velho é o sono tom é tacou velho acho que consegue pegar um다�bau Não é, véi. O Timo tá viajando. Porra, Timo. Na moral. Vamos perder. Claro que é. Timo ruim. O Timo que morreu, não. Não, o Timo tá parado aqui. Ele caiu, sei lá. Não, voltou. Agora eu morro, agora eu morro. Agora eu morro. Eu tenho aqui base. Tô com lexinho. Gosto. Consegui. Aí, mano. Na moral mesmo, tá ligado? Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. É muita doença. É, eu percebi, cara. Eu tô tentando levar o mid aqui. O mid tá tranquilo, Ax. Não, o legal é que eu fui pra cima. Isso é muito legal. Tá ligado, meu irmão? Como assim, mano? Eu não sei. Essa puta não, a moral. Tá ligado, tá ligado. O que isso acontece né? Tá ligado. Aff, velho Ainda foi ali A Lux que me matou O Django ganhou aqui Quase matei a Lux também Ô, Guna Oi Guna, por que a gente não pega time bom, velho? A gente não tem sorte, cara Tá, parei Eu consegui, velho Mano, eu consegui, Guna Eu consegui fazer meu combo Com o player Calma, mano Tipo, já ia falado Meu combo ia ser o seguinte Eu ia pegar a carta de stun, que deixava ele parado Ia flechar, jogar ignite, jogar Q e dando hit Consegui, velho Consegui, velho Não, não, os caras precisam ajudar aí embaixo Dá não Eu vou aí embaixo te ajudar depois Noooos Olha a Tristana Vai dar até o drag pros caras Ela vai fazer, tipo, deixar o drag sem de vida e vai... E vai coisar Aqui, ó Aqui, ó Ó, a mofaixa tá aqui Volta, volta Tem que correr Caraca, cê tá Tão calma, né? Tão calma, né? Ah, nem... Nem rouba o cabelo Então Tão calma, né? Drag... Aqui não tem drag, não? É... O barão, tá? Só pra... Não, sim, ó Pelo do barão, mas Dá pra ver um tab Quando tem drag Ai, ajuda aqui, Guano Ajuda aqui Onde você tá? Tô aqui no mid Tem três no mid Ah, é Tristana aqui, mano Sai daqui Sua coisa Mano, mano Eu tô OP, tô OP Eu posso falar que eu tô OP Ah, agora eu morro Agora eu morro Tá bem Agora eu morro O Bichão que faz a abertura do céu, hein? Boa, Timo Isso, Timo Tem também... Não, o cara trola, treado Mas tipo, o cara só vem pra roubar Q Tanca, Timo Boa, Timo Tanca Tanca bastante Vai no malfarte No malfarte, Trista 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 Ela tá trolando, velho Ela não vai vir Na moral Um inimigo está dominando Um aliado foi eliminado Não vamos dar surrender Que se pariente leva Eu tô com 167 de AP A Lux A Lux tá... A merda Ela já fez esse livro Ela tá mais fraca que eu Quem? A Lux Deixa eu ver A Lux tá aqui Ela tá com 65 Eu tô com 167 Quer que eu vou aí? Não Quero Eu tô Mano, o ult dela é fraco pra você Você tá Tancão, mané Tancão Tô chegando aí Chegar assim, ó Mate ele Mate ele Mate ele Boa Cadê a outra? Aqui, ó Oh, Ramos Oh, Ramos Boa Vamos, vamos, vamos Boa Boa Mano, nós três O único ruim do nosso time é a Tristana mesmo Não, se parar nem é ruim Ela só quer trollar, meu Mas se parar, se parar, joga bem Para ser, sei lá, ela é bronze Se parar Quanto que ela tirada da nossa torre? Tá de boa Já destruí uma torre deles aqui Aqui embaixo Como é que tá aí? Tá de boa É a Lux A Lux é easy Se bem que os Minions dela tá aqui, né E tá Quase morri pros Minions Mas de resto, tá tudo bem Que susto Ainda me acertou Ai, fizeram drag Sério? Uhum Cacete Ajuda aqui, Guna Vem aqui no mid Tem Ah, velho Será que dá pra chegar o Tano? Não sei Puxa Puxa Puta que promove Caraca Ajuda aqui no mid Ajuda aqui no mid Você Não sei Não sei Tão 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 Hum, não Não Um aliado foi eliminado Tão Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Filho da mãe Ficou bom aqui No ano O urbino foi eliminado O cara é aqui por baixo O que? Aqui em baixo O que? Vai Tristana, vai Tristana! Botar a fena na Tristana é difícil, hein, cara? Boa, time. Quando eu falar, já vai pra cima. Vai! Puta aí! Ah, nossa. Certei. Vai! Meu dano tá muito baixo em questão disso. Aqui, 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 não é dali! Puta! Caraca, me secaram! Vai na Ashe. Vai na Lidali. É LUTOU, tá ligado? Nossa. Dá a sua, aí. Aceita, aceita, aceita. Um voto. Falta um voto, mas... Ai. Mano, mas isso aí que a Tristana falou agora é real, trela. Se os caras perderam eles, é uma missão ruim. Caralho! E aí, se os parou, né? Lidlinde. Comprado um voto, né? Lidlinde. Já o tomem que seu voto внутри, seráもう. Comprado. Lidlinde. oeste está vindo aqui vai na elen, vai na elen boa boa desculpa tipo você foi para os quartos, tipo isso, isso, isso isso, isso nossa, o editor foi ressuscitado, falou? morreu isso chupa, vem o sapão eita fica com o sapo valeu vamo lá, vamo lá, vamo ajudar vamo lá com a Tristana ir com a Tristana é meio triste, né? não, ela vai ajudar agora eu acho melhor isso aí, não acho? não, foi aqui acho melhor isso aí é, falei volta, volta, recua ok que tentação, cara né, mano? agora volta tudo agora todo o bicho todo o mob canfecho, tá ligado? nossa, olha agora você comprou alguma coisa? não acho que é muito mais forte para derrotar ele, olha isso vamo ajudar o timo depois lá no mid é caraca, eu tirei 100 com isso aqui? sim boa oi tá, porra boa 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 time isso nossa, mano nosso TF tá muito forte mano, quando o nosso time cash fica bom, velho na moral a gente vai ganhar, velho nossa, tá tudo morto quase tudo nossa, mano eita tá tudo morto oi 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 eu queria não tá gravando olha isso, vai gravar meu eu tô gravando eu tô gravando mano sério? oi 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 Nossa, velho! GG, velho!